Dados do IBGE mostram que aumentou o número de pessoas trabalhando em casa por conta própria aqui no estado. A produção na casa dos pais da Zezé começa cedo, viu? Todo mundo coloca a mão na massa por aqui. Há mais de cinco anos, a confeiteira trabalha informalmente fazendo pães, bolos e tortas, depois que foi demitida da farmácia que trabalhava. Para ela, não tem coisa melhor. Comecei a fazer bolo de pote para vender na rua, onde começaram a me pedir bolo para a festa. E eu comecei a fazer, graças a Deus tem dado bem certo. Hoje eu pego casamento, aniversário, todo final de semana tem encomenda, não passo um final de semana que não tem encomenda. O número de pessoas trabalhando por conta própria aumentou nos últimos cinco anos no estado. Os dados são de uma pesquisa do IBGE, que traçou o perfil do mercado de trabalho. Em 2012, mais de 16% dos trabalhadores atuavam por conta própria no estado. Cinco anos depois, já em 2017, o número saltou para mais de 21%. Por outro lado, a pesquisa mostrou também que, apesar desse crescimento, o número de pessoas que possuem o negócio formal diminuiu de 2016 em relação a 2017, depois de cinco anos em alta. E isso pode estar relacionado à falta de informação. Desde 2009, na verdade, que é o MEI, o Microempreendedor Individual, onde é muito fácil de se abrir, a custo zero, inclusive. Ele paga por mês um imposto fixo de, no máximo, R$ 54,00 nos valores de hoje. Tem benefícios previdenciários, tem benefícios de contar com o CNPJ, fazer compras mais baratas em fornecedores, ou até crédito no mercado. Então, eu acredito que as pessoas não se formalizam por não ter essa informação. A Stephanie largou o emprego formal e decidiu trabalhar como manicure. No começo, não tinha qualquer tipo de registro, mas ela viu a necessidade de se formalizar para garantir os direitos no futuro, e quem sabe até aumentar o investimento no próprio empreendimento. Eu precisava de uma linha de crédito, só que eu não tinha como comprar a renda. Às vezes, não bastava eu chegar no banco e falar, eu ganho tanto por dia. Então, eu precisava disso para poder investir em mim, para eu crescer como profissional. Sei que eu posso chegar no banco, eu posso investir, eu tenho capital de giro. É muito, foi muito importante para mim como profissional. E as vantagens de quem faz essa opção são muitas. E a facilidade nem se fala. Em apenas um dia, já dá para abrir uma empresa. Dependendo da atividade que você faz, você consegue abrir o MEI em um dia. E o SEBRAE, ele ajuda muito na parte de informação. Então, explicando o que é o MEI, quais são os seus benefícios, quais são as suas responsabilidades. E também hoje, fazendo serviço de abertura gratuito para essas pessoas que têm interesse.